Pessoal, se eu tiver tossinho, porque eu tô bem, bastante resfriado. Pessoal, essa música também é uma composição minha também. Ela, se vocês gostarem dela, eu mando ela também novamente. Ela tem um violino que ela pega aqui. 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 Eu não te conheço bem. Não sei porque me apaixonei por você. Gostei do seu jeito diferente de ser. Tua boca falando de amor pra mim Eu não te conheço bem, não sei por que me apaixonei por você Gostei do seu jeito, diferente de ser Tua boca falando de amor pra mim Morena dos olhos de amêndoa, do rosto redondo, dos lábios de mel Fere sensível, sensível igual a maçã, seu corpo é um violão Morena dos olhos de amêndoa, que tem tudo em cima pra me amarrar Quando eu passar na rua, o genio foi fazendo de tudo pra me provocar Morena, qualquer dia desses, você vai fazer eu perder a cabeça Morena, eu não posso te ver, tu ficou doido pra ganhar você Morena, qualquer dia desses, você vai fazer eu perder a cabeça Morena, eu não posso te ver, eu fico doidinho pra ganhar você Morena dos olhos de amêndoa, que tem tudo em cima pra me amarrar com a dupla A rua, o genio foi fazendo de tudo pra me provocar Morena, qualquer dia desses, você vai fazer eu perder a cabeça Morena, eu não posso te ver, tu ficou doido pra ganhar você Morena, qualquer dia desses, você vai fazer eu perder a cabeça Morena, qualquer dia desses, você vai fazer eu perder a cabeça É isso aí pessoal Falta alguma coisinha ainda na letra Porque eu esqueço Mas essa música ela é bem bacana também É um forrozinho também Forrozinho pé de serra Tamo junto galera Salve salve a todos Eu não tô muito bem Tô resfriado Tô fazendo o vídeo mesmo Hoje eu falei não Vou colocar as minhas composições E depois quando eu melhorar Eu prometo fazer o pedido de vocês O importante é vocês estarem sempre colaborando Tamo junto galera Salve salve a todos